Sejam bem-vindos às Mata Olimpíadas Estaduais de New Jersey. Será que esse jovem consegue vencer? E temos pra empatel no último segundo. Você acredita em milagres? Feliz primeiro dia do sétimo ano. Teve um sonho de matemática? Tive. Você ganhou? Ganhei. Boa. Eu tô animada. Esse ano nós temos alunos de 12 anos na nossa aula de ensino médio. Quem tá pronto pra ser matinado? Na verdade, eu preciso de ajuda com uma coisa. É sobre o pai. Eu também sinto saudade. Eu não vou descobrir quem eu sou se não saber o que ele era. O seu pai tinha muito jeito com as palavras. Peraí, meu pai era rapper? Na moral? Qual o nome dele? Vocês não devem conhecer. Ele morreu quando era menor. Oi? Peraí, por que tá gritando? Pai? Qual é? Você é um fantasma? Um fan... não. Sou velho demais pra um amigo imaginário. Você me trouxe aqui pra eu ajudar você com essa crise muito cedo de meia idade? Quem é o Prém Patel? Eu não sou assim. Eu não canto. Ué, por quê? O hip hop tá no seu DNA. Esse mata idiota acha que é rapper agora. Você é bom na escola, mas no mundo real você vai sempre ser um trouxa. Ei, a verdade é que valentões têm medo de sonhadores. Você não é um rapper, Prém. Você ama matemática. Isso importa pra mim. Isso tá dentro de você. Andando de carro com adolescentes? Eles usavam vape. Apenas faça o seu melhor. É isso que importa. Bora ser matinado, pessoal!